Me juntei aos piratas do sol, objetivos tínhamos um só Libertar da escravidão e fazer desse mundo um lugar melhor Mas um dia você se foi, hipocrisia não quis se salvar Queria um mundo igual pra todos, mas sangue humano não pôde aceitar Salve, salve manos e manas, Dibs uma vez com mais um react pra vocês Diretamente com essa obra na minha e na sua cabeça Mano, não é de hoje que eu trago o react de Lucas Vinícius aqui Seja ele trazendo a irmã dele pra cantar, né? A Luana, a Luana ou a Luana? A Luana é que joga pela Pen e a Luana é que canta É, eu escuto, eu tenho que ter Pen A Luana que é a mais nova, a Luana Vitória Então, a Luana Vitória e também quando ele faz os solos dele, né? Com um anozinho, uma música Eu sou o Rob do anozinho, uma música Então, seja 2019, 2020, 2021, 2022 que já teve até aí E grandes expectativas porque ele lançou, se lançou Como músico, finalmente, músico autoral, né? Ele tava com a playlist de funk aí, está ainda Acho que até o final do ano vai rolar shows, muito shows Espero que role muito shows e que ele consiga Arrecadar um bom chinheiro para se alavancar como músico Porque ele é talentoso, sempre foi Dono de uma inteligência e uma personalidade maravilhosa Que eu realmente gostaria muito de ser amigo do Lucas Da família do Lucas, a mãe dele é sensacional O depoimento que ela deu no Rango Brabo com o Lucas Mano, foi algo incrível, maravilhosa A Luma, a Luana, a família inteira está nos nossos corações Com toda certeza, né? Já trouxe aqui, várias pessoas trouxeram muitos Muitas trouxeram comentários positivos e legais Sobre o fato do jeito que eu reagi ao último vídeo Que foi do Lucas com a irmã dele Fazendo 5 Minutes of Billie Eilish Vou puxar aqui, puxar aqui, puxar em preto Coisa boa Então vamos nessa Deixa o like aí, se inscreve no canal Ativa o sininho E me segue nas redes sociais E fica no primeiro link Pra você ouvir essa música que estava aí no começo Eu entendo muito do Lucas Desse receio de se lançar como músico Apesar de eu não ter tido tanto desse receio assim Mas eu só não consigo entender o receio Do ponto de vista de achar que alguém não vai gostar Porque mais talento que eu Ele com certeza tem, né meu pai? Então vamos nessa O nome da faixa é Odisseia E é Lucas com V Lufgas Lufgas Que é o V de Vinícius, né? Lucas Vinícius E o nome dele é Lucas Vinícius da Silva Vamos nessa então Já gostei dessa estética Esse sofá É muito parecido com o sofá da casa da minha avó Lá em Minas Muito maneiro Gostei Tá Esse pá Acho que foi reformado Mas teve uma época que ele estava Nesse naipão aqui, ó Nesse naipão Ele só não é da mesma cor, né? Minha avó é mais avermelhado Certo? Vamos nessa então 3, 2, 1 Vintas Em cima É assim, cara Pode sair Tentando me achar na minha mente perdida Medo sem sentido Nenhuma saída O podero segue girando E eu me perguntando Pra onde eu vou Ensagnado na infinita odisseia De descobrir quem eu sou Pedido em meio às obras do meu próprio eu E as vozes aqui dentro Gritando por Deus Eu não tô assim a entender Ele gritando por quê? Sabe que ele tá por Deus? Tá Por Deus não deve ser Eu imaginei Tipo assim Eu tentei Imaginar o porquê da música Odisseia, né? Que Odisseia realmente Normalmente é uma jornada épica Uma jornada cheia de percalços E provações Então Imagina Uma das teorias Que passou por minha cabeça É realmente Essa odisseia Na busca Pelo autoconhecimento Que é algo que todos nós passamos Independente De quem seja, cara E nem com todo o tempo Todo mundo Seria capaz Essas buscas irrelevantes Consovem seu brilho E te mantém preso no chão Hora de deixar de lado Toda essa merda E olhar pro que diz Nem te amar Vestimento em meio As soldas Do meu próprio Eu Eu Estou a atrizar Aqui dentro Gritando Fudeu A deleva Nesse oceano De dilemas E se entenda Se base de mim Eu não sei Você está muito animado O que podia ser E não parece Encontrar Com o que que Volte Com o que Ele Está muito E se entenda Isso é ótimo É especial De lente É Você está pronto? Você está pronto? Uou Vixe Mary Para de groove Eletrônico agora Lutas molhadas sempre é um sucesso Curitando fodeu Uau Caralho, caralho, que pica, mano, pica, pica, sensacional, viado, sensacional, mano, que que é isso, que que é isso, que é isso, que é isso, não, é pintura óleo, o que que isso tem a ver, mano, eu acho que realmente traz muito no Lucas, muito do Lucas, e muito do que ele evoluiu em todo esse período, né, todo esse tempo, como artista, a gente tem bateria com pedal duplo, acompanhando a cadência da música, em vez de fazer compasso, as guitarras são animais, a distorção, acho que, mano, deixa eu até ver aqui o bagulho, dirigido por Pabllo Tavares e Lucas Vinicius, inclusive, algumas pessoas poderão falar, né, pô, ele tava meio apático, porque tem muita música que esse cara manda, tipo, que os cara faz caras e bocas, eu acho que essa apatia, vou até, vou até destrinchar a teoria aqui com vocês, eu acho que essa apatia na música é proposital, eu acho, porque, se você no final, aquela mão, aquela mão emigrecida, são sentimentos ruins, provavelmente depressão, síndrome de impostor, certas coisas que assolam e assombram a mente do Lucas, e ele já falou isso várias vezes, e ele é o cara que mais se sabota nessa porra, tá ligado? E, então, é algo que, tipo, assim, faz com que a apatia seja algo realmente inerente, não inerente, mas algo que passa presente constantemente na vida dele, tá ligado? Então, talvez, se tenha isso, a parte dele dançando sozinho, ali, tentando se animar e tal, a parte da chuva, como algo que realmente traga o pesar, talvez o luto, ou alguma coisa assim, e, realmente, foi, sem contar que é muito aesthetic, tá ligado? É muito estético, é muito bonito, né? Principalmente um gostoso, principalmente o Lucas, e, cara, ficou muito animal, mano, muito animal, eu achei muito legal essa transição, pra elementos eletrônicos, e... É um dubstepzinho, né? Eu não sei caracterizar música eletrônica, mas me pareceu ter elementos de dubstep, nessa parte, e eu, realmente, só demorei a entender que ele tá falando e, não sei o que, gritando, cudeu, né? Eu, realmente, não me conheceu. Tá, beleza. Quem gravou as coisas, né? Quem gravou as músicas e tal Marcelo Braga Pode ter sido o Braga que gravou os instrumentais E, mano, sinceramente Todo sucesso do mundo Oitavo lugar no Inalta Meu pau com roupa de astronauta E espero que só cresça Porque é um cara que é talentosíssimo E vai ser, na minha sincera opinião Algo... Algo... Muito raro Não é único, mas algo muito raro A gente pegar uma pessoa que vem do YouTube E se lançar E lançar essa pessoa Em âmbito artístico, tá ligado? Por exemplo Se eu não me engano A Isa também se lançou dessa forma Começou com covers aqui no YouTube E se lançou dessa forma E hoje em dia é o fenômeno que é Canta pra caceta E realmente é maravilhosa Certo? Beleza, então Beleza, então Nossa, meu dedão tá doendo pra caralho Nossa Senhora Parado já tá doendo Vou mexer, então Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Chama geral pra colar com nós Segue no Instagram E demais redes sociais Todas Arroba Dibsoficial Tá bom? Clica no primeiro link pra você ir lá no canal principal Pra ouvir minhas músicas Eu vejo você numa próxima Tamo junto E eu Fui!